Música 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 Hoje vivo procurando algum motinho Pra que faça recalçar E estou certo no prazo desta canção Vou poder um novo rumo encontrar Com a prendinha que agora está do lado Rezo o corde mais lindo desta canção A comunhão entre tu e as melodias Eu se revolto agora no coração A comunhão entre tu e as melodias Eu se revolto agora no coração O tempo sempre apaga Por maior que seja a dor Eu sei que um dia vou poder E meu novo amor O tempo sempre apaga Por maior que seja a dor Eu sei que um dia vou poder Eu sei que um dia vou poder Eu sei que um dia vou poder O tempo sempre apaga O tempo sempre apaga Por maior que seja a dor Eu sei que um dia vou poder 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 Eu sei que um dia vou poder